O Laranja faz um curso, né? É, é um curso para especialistas, sargentos de seis meses e para cabos soldados auxiliares Que são, no caso, você é cabo e você é soldado É um período de três meses e três semanas, praticamente quatro meses E você é enganjado já? Engajado? Não, eu tenho tempo de fazer tudo isso? Deu Olha, bacana, hein? Já sai do período básico? Já sai, já? Já enganja direto no curso Faz o teste, porque tem que fazer o teste lá A partir do teste, se ele for aprovado, ele faz outro teste Cumprindo as regras lá, aí ele pode começar a fazer tudo É, então tem que passar por uma bateria de seleções até chegar Porque tem uma quantidade de X Tem que fazer o navegante também, que a maioria reprova É, né? Para você tentar poder voar, né? Entendi Isso daí você não consegue fazer o SAR também Tá, agora fala um pouquinho aí O que que, aí depois que você fez esse curso, o que que você faz? Aí a gente é habilitado para salvar em diversas ocasiões, né? Tanto na água, que tem os mergulhadores autônomos Uhum No caso, por enquanto, são só os especialistas Mas ano que vem vai começar a fazer os cavos de soldados Ah, tá É um curso também É um curso também Para você usar esse equipamento, você tem que ter Tem que ser especialista nessa área Que a gente usa por causa de quando a gente vai mergulhar Para evitar se machucar com alguma coisa que estiver na água E também para evitar o frio Uhum Porque ela salva bastante do frio ali Entendi Tem que dar um apoio para vocês É A equipe de salvamento, né? Se não vai para salvar, acaba morrendo, né? É Não é não Acaba ficando por lá Isso é tudo para apoiar? Tudo para apoiar Aqui são os materiais da gente de montanha De montanha Ó, mergulho, água Já é montanha Fizemos estágio de montanha também Foi onde vocês fizeram o estágio? No décimo primeiro, né? Décimo primeiro É, São João del Rei? São João del Rei Passei por lá também Mas faz muitos anos Mais de uns cinquenta anos atrás Fiz aquele cursinho lá Não tem uma pedra que se chama Lambreta? Lambreta, nossa Você ficou na Lambreta bastante tempo ou não? Pô, sem pensar Eu não esqueço até hoje Dessa mardita dessa pedra Lambreta É, esses negócios aí que vocês fizeram Fizemos, tem que vencer, né? Eu era aluno na época O sangue estava correndo na veia Eu era aluno da ESA Orelha de elefante É, também orelha de elefante Era esse aí, eu lembrei agora É, Lambreta Continua com o mesmo nome Lambreta, orelha de elefante É, aí beleza Então é a parte de montanha E a outra lá, o que que é? É o nosso material de APH Atendimento para o hospitalar Ah, assim que é só o basicão, né? É, porque na verdade Vocês fazem um resgate, é isso? Isso Depois aí o médico, sei lá Vai fazer o restante das coisas, né? É, a nossa função é fazer o atendimento Tirar ele do ciclo Só para pegar e levar para o... Alguém mais... E é uma situação grave, né? Porque é uma aeronave que caiu Não é isso? A aeronave que caiu O socorro deles O socorro deles também O socorro deles também O socorro para fazer o resgate em civis Se tiver um terremoto Um alagamento, sei lá O helicóptero vai e vocês vão junto Todo dia tem alguém de prontidão O tempo inteiro? É, o tempo inteiro Então o batalhão Tem o primeiro batalhão O segundo batalhão Tem até o quinto batalhão E agora está lá em Belém O primeiro e o segundo está em Taubaté O terceiro está em Campo Grande O quarto está lá em Manaus E o quinto está em Belém Que chegou agora Então todo dia vai ter alguém De prontidão de alerta Todos eles, né? Todos eles vão ter Vai ter o material nosso de mergulho O material nosso de montanha Tudo pronto O material principal de APH Junto com a maca Que tem aquela maca ribancelha Vai tudo embaracado, sei lá Não, ela fica no seu local Fica loteado Fica loteado Pronto para uso Aí tudo pronto Vai ter uma rela de relação Vai ter uma relação lá Tem que chegar o checklist ali Vai ter lá o checklist e tudo Todo dia conferindo Vai ter a equipe pronta também Dois pilotos Dois mecânicos Defendendo da aeronave E o chefe da equipe SAR E auxiliar Pois é, isso é uma coisa Que a maioria das pessoas não sabe Que se está pronto, né? Qualquer coisa que acontecer É igual bombeiro, né? É Qualquer momento Não está pegando fogo toda hora Ele está lá, né? Mas ele está pronto Se pegar, está pronto Parte e vai embora, né? Aquela vez teve o pessoal De São Sebastião Ah, se eles foram apoiar, né? Vamos A equipe lá de Embrumadinho também Também Trabalho bacana De vocês Olha, são os anjos Da guarda aí Desse povo, né? De todos Não só da tripulação aí Mas De quem for Quem precisar, né? Mas é isso Uma hora eu vou lá Para Para que outros possam viver Legal E o SARS O que é SARS mesmo é? Sar and Esco Escrito em inglês O que significa Em português Busque salvamento Busque salvamento É porque é uma palavra É porque é uma palavra Universal Universal É isso? Ah, legal Bacana, viu? Bacana Gostei do gorro, hein? Eu já pedi um para ele lá Ele falou que não tem É, quando eu for Nós eu vou Quando eu for visitar vocês lá Eu vou colocar esses dois gorros aí O amarelo e o laranja Mas não porque eu tenho curso É só Para homenagear vocês lá, tá? Vai ser Deixa eu ver Presta o seu gorro Só um pouquinho Tem aqui Dá licença É aqui também Ah, o que vocês não tem Igual o dele lá O brevezinho? Não tem? A gente tem, mas a gente não colocou Ah, não colocou Mas tem um brevezinho então É aquele ali É aquele verdinho ali Completo aqui, ó Ah, tá Aquele lá Ele mostrou lá Bacana Bacana Uma hora que eu for lá Lá tem as alfaiatarias Que vendem esses gorrinhos aqui? Tem Eu vou lá comprar um Só que aí eu vou colocar Esse aí é feito de velame É Paraquedas Eu vou comprar não Porque eu tenho curso, tá? Nem vou ter Mas eu vou colocar o brevezinho Da minha mídia social aqui, ó Do Brasil Roda Excelente Para homenagear vocês lá Quando eu for Hã? Ficou bonito Destaca Agora ficou, né? É Agora, então Aí vem assim Uma vez eu perguntei Para um coronel Por causa das Por que das cores, né? E aí ele falou para mim Ó, primeiro tem uma questão Até de motivação, né? Motivação de vocês mesmo, né? Pô, você fez um curso É diferenciado E também para ser identificado, né? Identificar Ah, pô, aquele ali tem o curso Bater o olho aqui Você já sabe o que é Mas tem o fator motivacional, né? É tipo o guerreiro de selva O guerreiro de selva Se você encontrar um guerreiro de selva aqui Sem nada É uma coisa Quando você coloca o gorro nele assim Cara, já se transforma Ele já se transforma, né? O espírito já fica Não é? É igual a onça, né, bicho? É, essa parte motivacional Ela é Melhor de todas Um soldado motivado Vale por dez desmotivados Não é assim que funciona? Você vê na hora que você trata de motivação Você faz coisas que você não Nem imagina, né? Ou na hora do desespero, né? Você vê um cachorro Vindo aqui na sua direção Imagina, babando Com aqueles dentão de fora Cara, você vai conseguir Pular essa porra aqui E vai do outro lado Porque é É o espírito, né? Assim, de você se salvar, né? Sei lá Instinto, alguma coisa, né? Instinto humano É Moçada, valeu Eu vou pra outra banda líquida Que tá esfriando Vou ver o que tem do outro lado lá, beleza? Como que é seu nome? Que não dá pra ver Marco Aurélio Marco Aurélio Você sabe o meu nome? Não, senhor Marco Aurélio Roda Sabia? É, Marco Aurélio Roda Beleza? E você é o? Cabo Canuto 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 Nome diferente também Diferente O meu nome, quando eu fui Servir a primeira vez Foi em tiro de guerra, né? Vocês sabem o que é isso, né? Aí escolheram o meu nome lá, né? Eu queria que tivesse escolhido Marco, Marco Aurélio Escolheram o Roda Aí permaneceu Nunca mais não mudei Até em casa Tem alguns familiares Que chamam de Roda E o outro chama de Marquim Valeu, moçada Obrigado aí, hein? Até mais, hein?